Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Olá pessoal, eu sou Maurício Bailoni e esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz. Hoje mais um modão do Chico Rei Paraná, Alma Transparente, tom é Fá Maior. Mostrar a segunda voz aí como sempre faço, solfejando no piano, depois a Vanessa me ajuda aqui e a gente mostra o resultado, tá bom? Se você gostar, se inscreva no canal, curta o canal, a nossa banda também lá no Face, Banda Eles e Elas. Se precisar de arranjo, de vídeo, de segunda voz, faço por encomenda também, tem meu e-mail aí, tá bom? Beleza, então vamos lá, segunda voz, Alma Transparente. Mais uma vez com a Vanessa, tudo bom? Oi pessoal, e aí, beleza? Agora é mais um modão, hein Vanessa? É, aquele modão bem das antigas, né? Bonito, é isso aí, bonito. Vamos mostrar então como é que ficou? Vamos lá. Se desafinar porque ficou ruim. Vamos lá, vamos lá então. A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo. Como eu joguei, como eu joguei, mas a pessoa traz cartas na manga, Leva e ganha o jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim, Vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Mais uma, tampa fechada, Vanessa. É, mais um modão pra coleção. Eita. Terrimônio, né? Gente, obrigado, até o próximo vídeo aí, um abraço, valeu Vanessa. Valeu pessoal, tchau, tchau. 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 Tchau.